Quem inventou esse negócio de nós contra eles, estigmatizando os adversários com maior desonestidade, violência e truculência na política brasileira? Não foi o Bolsonaro. O Bolsonaro é cria da cultura de ódio do Lula e do PT. Não é não, Marina Silva? Todo mundo no Brasil, Lula, sabe o que você fez de desonesto, de cruel, de mentiroso, de odiento que o PT fez com sua ordem contra Marina Silva. Não é não, Luiz Helena? O que o Lula fez de violência política, de cultura de ódio, de mentira, de cangacerismo, enquanto ele faz essa conversa mole de Lulinha Paz e Amor, financia o gabinete de ódio mais picareta, mais desonesto de toda a história do Brasil. Portanto, Lula, você pode enganar aí algumas pessoas, mas este aqui que lhe conhece de perto não vai deixar você passar assim. Vamos fazer o amor.